Eu uso aqui, por exemplo, o MP3, né, isso aqui é velho pra caramba, Thiago, você ainda usa isso, uso, porque é o seguinte, o aparelho, o equipamento quando é feito de bateria, ele não gera ondas que te prejudicam, então convém você usar um MP3, que essa bateria é carregável, então isso aqui não te prejudica. Já o celular, já o celular também tem bateria, se fosse por essa questão, ele também não geraria ondas, mas tem a questão do sinal da operadora, e esse sinal da operadora, não é só o sinal da operadora, tem outros ali, tem outros componentes também que prejudicam, é como se fosse um micro-ondas, são micro-ondas que a longo prazo, aliás, eles não só perturbam a sua áurea, como também pode causar câncer a longo prazo, então não convém você dormir próximo do celular, tá, então por isso que eu uso o MP3, o MP3, esse problema tá afastado, e quando eu quero usar no ambiente, eu utilizo uma caixinha, tá, o efeito da caixinha com o efeito do fone de ouvido é um pouquinho diferente, eu diria que o efeito da caixinha, ele também tem uns efeitos com relação a ressonância, concordo, mas ele tem principalmente efeito em bloquear as energias, principalmente energia negativa, eu fiz um experimento aqui mostrando, ele bloqueando outras ondas, mas até mais forte do que o cobre, o cobre, a onda do cobre é um bloqueador de energia, então de repente confia em você colocar no seu quarto, né, pra poder bloquear alguma energia e tal, e não precisa tá muito alto, deixa eu fechar aqui, não precisa tá alto, pode tá num volume bem baixinho, bem suave, ele já vai tá fazendo o efeito, tá, só uma coisa referente ao celular, aproveitando uma dica aqui também, é o seguinte, existe um aparelho que mede a sua áurea, chama-se aurometer, tá, e esse aurometer, quando é passado no corpo, ele faz uma variação eletromagnética, aí tá perfeito, quando você encosta, só o fato de botar a mão no celular, a sua áurea toda se desfaz, e a aura omite, fica todo desregulado, quer dizer, eu agora, nesse exato momento, pelo fato de tá segurando o celular na mão, ele já mexe, já perturba a minha áurea, por isso que hoje tem proteções feitas de zinco, que bloqueia esse tipo de onda, então por isso não é tão legal ficar usando a frequência do cobre com o celular muito perto de você, entendeu? Entendeu? Principalmente dormir, entendeu? Durante o sono, você deve ficar longe desses aparelhos, tá, aparelhos elétricos, ligados em, principalmente em tomada, tá? E deve dormir, é, eu já vou deixar você falar, só pra concluir, Mariana, e deve dormir escuridão total, tá? Ah, Tiago, se não tem nada a ver com a frequência do cobre, eu sei, mas eu lembrei, e é legal falar, eu sei que eu tenho muito conhecimento, às vezes eu divago um pouquinho, mas eu acho que legal que vocês estão escutando, vocês estão observando isso, talvez ninguém nunca tenha escutado isso, né? Você deve dormir em escuridão total, às vezes criança que tem problema de otite, pode resolver o problema de otite só com dormir com a luz apagada, eu sei que criança pequena é complicado dormir com luz apagada 100%, mas enfim, e a medida de escuridão é o seguinte, você coloca a sua mão, se você não tiver vendo a sua mão, a escuridão tá ok, se ainda tiver vendo, a escuridão não tá ok, por quê? A nossa pineal, ela produz um hormônio chamado melatonina, a melatonina é o hormônio da juventude, é o hormônio da recuperação do seu corpo todo, é ali que você tem a evolução, você estudou um livro de um dia pro outro, pra ter aquele aprendizado, aquela melhora, é a melatonina que vai te ajudar a fazer isso, vai te dar disposição no outro dia, vontade de viver, tudo isso é melatonina. Se você dorme com alguma luz acesa, a sua retina vai ver aquela luz, mesmo que seja bem fraquinha, ela vai ver aquela luz, vai entender como se estivesse amanhecendo, e parar de produzir a melatonina e começa a produzir cortisol, é por isso que você começa a ficar estressado, começa a ficar cansado, né, e aí tem uma exaustrão adrenal, porque ninguém aguenta, adrenal fica produzindo cortisol assim o tempo todo, porque na natureza, gente, quando você dorme lá na natureza, você só tem a luz da lua, no máximo, o resto é a escuridão total, e o nosso corpo ainda tem essa pegada ainda, ele não esqueceu disso ainda, então a gente tem que tentar viver ao máximo de acordo com a natureza, entendeu? Pode falar, Marisa, você quer falar? Ai, eu durmo com o celular embaixo do travesseiro. Não faz isso não, não faz isso, pelo amor de Deus, Marisa, não faz isso. A Sandra Márcia falou que ela também. Ai, meu Deus, não faz isso não. Tem um monte de gente que faz isso. Isso é um veneno. Estamos ferrados. Isso é um veneno. Isso, cara, tem alguns estudos de pessoas fazendo isso, lógico, de forma crônica. O que é crônica? A partir de 5 anos, tá, já pode ser considerado crônica. Então tem gente que faz isso durante 5, 10 anos e manifestou um câncer. Entendeu? Então para com isso. O celular tem que ficar afastado de você, tá? Que coisa horrível, né? É, no seu dia a dia, o seu trabalho e tal, ok, é tolerável. A não ser que vocês comprerem a capa de zinco aí que eu falei, que eu nem sei onde tem, entendeu? Eu tô falando aqui, mas nem sei se vende isso aí, depois eu posso até olhar. Se eu encontrar, eu posso mostrar pra vocês. Eu sei que você encontra essa capa de zinco, mas fora isso, no seu dia a dia... Mas capinha de celular de zinco, é isso que você quer dizer? É, zinco, zinco, feito de zinco. É, interessante isso, muito interessante. Então o que acontece? No seu dia a dia, até que é tolerável, tá? Vai te prejudicar também? Vai, mas é tolerável. Mas dormir, gente, dormir, durma com o celular afastado. Se não me engano, eu acho que tem que estar pelo menos 3 ou 4 metros de distância, não me recordo agora, como, assim, o pessoal que já me acompanha sabe que são 6 anos de estudo, não tem um dia que eu não estudo medicina, eu adoro medicina. É a área que eu tenho mais conhecimento sobre medicina. Então é muita informação que eu já li, eu não lembro muito detalhe, mas eu acho que é 3 ou 4 metros de distância que você tem que manter, não me recordo, mas é até uma distância considerável. Então durma afastado do celular, tá? Prejudica bastante. Aquela onda entra toda no teu cérebro e vai te perturbar, ela cozinha o teu cérebro, né? Porque é micro-ondas, a mesma onda do seu micro-ondas normal, convencional. Então, Marilsa, para com isso agora, tá bem? É, agora eu vou parar. É engraçado que a gente tem uma amizade de tantos anos, mas é tanta coisa. É muita coisa. Aí vem esse detalhezinho que a gente esquece de contar para a pessoa, né? Exatamente, exatamente. E aí, inclusive, a Juliana também, tá? Nossa. A Juliana, ela dorme com o telefone embaixo do travesseiro e carregando, ligado direto na tomada, o tempo inteiro. E essa semana eu ouvi até uma, na televisão, falando, não, não foi na televisão, foi uma reportagem na internet de uma pessoa que morreu, ela dormiu com o telefone carregando embaixo do travesseiro e pegou fogo e ela morreu queimada. Quer dizer, olha que perigo. Marilsa, deixa eu só falar uma coisa rapidinho, só uma, desculpa te interromper. Caramba, a gente bateu um recorde aqui de acesso, 53 pessoas ao vivo assistindo a gente. Legal, bacana. E tem muito comentário para me ler aqui. Primeira vez que bate essa quantidade de gente. Gente, muito obrigado mesmo. Caramba. É, muito obrigado, gente. É também o horário, Tiago, viu? Que eu te falei, vamos fazer mais cedo um pouquinho, que de repente mais pessoas vão participar, porque mais cedo, né, a gente costuma fazer sempre muito tarde, não é isso? Verdade. Aí muita gente, às vezes, não consegue assistir por causa do horário. Verdade. Mas aí fala, Marilsa, eu te interrompi, perdão, era só para agradecer o pessoal aqui. Não, era só isso mesmo, tem hora. Nossa, eu estava falando que você dorme com o celular e a Juliana também. Isso, a Juliana dorme com o celular embaixo do travesseiro e ligado no carregador. Que é pior ainda, né? Porque além de estar correndo esse... Tendo essa contaminação que você falou, né, das micro-ondas, ainda corre risco de um incêndio, não é isso? Corre, corre, sim. Entendeu? É remoto, mas corre. É, eu fiquei muito preocupada essa semana, eu até comentei com ela. E agora eu vou falar com ela também sobre isso que você falou, dessas micro-ondas, que isso vai estar prejudicando ela, provavelmente. Com certeza, sem dúvida, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Porque principalmente ela, né? Principalmente ela. Então corta aí. Ah, o Anderlé. Ah, mas ela tá dormindo no escuro, sabia? Ela pegou o hábito de dormir no escuro, como você orientou. Tem que fazer aquele esquema que eu falei. Você vai colocar a mão assim, nessa distância aqui que vocês estão vendo. Você tá vendo a sua mão, não tá bom. Não tá vendo nada, essa é a escuridão total. Tá? A saúde de vocês vão melhorar muito. Pode ter certeza. Faz o teste, não custa nada. É só desligar a luz. Fala, Mariluza. É verdade. A Wanderlé Oliveira fala, boa noite. Eu também tenho o mau hábito de dormir com o celular carregando. Lumena Coelho. Já há vários relatos de incêndio com o celular. Até porque abafam mesmo o travesseiro ainda carregando. É verdade. Agrava a situação de estar embaixo do travesseiro, né?